Alô, alô! Sejam muito bem-vindas, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou a Bia. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marques. E eu sou o Lucas Andrade. Então, hoje vamos falar um pouco mais sobre cavernas. Acho que é um tema que estava um pouco em alta, né? Depois teve aquele caso dos meninos na Tailândia. Então, acho que é um bom momento da gente aproveitar e falar não só sobre esse caso, né? Mas falar sobre formações de caverna. Aproveitar que temos uma geóloga aqui que sabe tudo sobre cavernas. Tudo. O louco meu. Tu morou numa caverna? De fato, acho que a gente dá menos importância pra uma caverna do que ela merece. É, eu acho que as cavernas, elas têm uma grande importância pra sociedade moderna. A gente tira vários recursos da caverna, né? Então, cimento, ele é de origem, né? Da rocha que forma as cavernas. Tem vários minerais também que são associados a cavernas. Chumbo, prata, cobre. Enfim, uma série de recursos minerais associados à caverna. E a gente tem um pouco conhecimento, tanto das cavernas que a gente conhece, quanto daquelas que a gente desconhece, né? Porque as cavernas, elas, em geral, estão associadas à subsuperfície, né? Da Terra. Tem muita caverna que a gente desconhece ainda. É, isso foi usado também na cultura popular. O fato da gente não conhecer tanto cavernas, como, por exemplo, o QG do Batman era numa caverna. Ele era o homem morcego e vivia dentro de uma caverna. Que é dar aquela ideia de um ambiente de difícil acesso, que ninguém conhece, que ninguém entra. Você falou cultura popular, achei que você ia falar folclore, alguma coisa assim. Eu ia falar do Batman, Caverna do Dragão e Capitão Caverna. Boa. Onde a caverna tá na cultura popular. Tá ótimo. E também já moramos em cavernas também, né? Tá a importância. Eu nunca morri numa caverna. Não, é... Nós somos hominídeos. Os homininos. Bom, mas antes de começar, de fato, ter uma caverna, fazer a divulgaçãozinha das redes sociais e plataformas de contribuição. Então, se você quer colaborar com o nosso projeto financeiramente, se você tem essa possibilidade e quer ajudar a gente um pouquinho mais, você pode entrar nas nossas plataformas de contribuição, que atualmente são o apoia.se barra aluciência e o patreon.com barra aluciência. Se você entrar no nosso site aluciência.com.br barra colabore, você também vê outras formas de conseguir colaborar conosco. Você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Tudo lá é barra aluciência, você consegue ver com facilidades. A gente tem uns extras lá, que vale a pena dar uma olhada. Para mandar mensagem para a gente, você pode enviar para o contato arroba aluciência.com.br Tempo! Qual é o número? É que eu estou com a minha palma aberta, a minha palma aberta. Estava na Netflix vendo com a minhação, disco de ouro, já esqueceu. Não, mas calma, qual que é o número, Marcos? Qual que é o número? Não, sem olhar, sem olhar. O número para você enviar uma mensagem instantânea é 11-94887-0901. Olha só! Um ano e meio de projeto. Finalmente, né? O mínimo, eu acho. Nossa, tantas respostas passaram para a minha cabeça. Veio do cara que acabou de falar aqui no nosso episódio, no episódio passado que a gente gravou. Beleza, então ajuda a gente aí, divulgando. Se você não tem dinheiro para poder ajudar a gente, seria muito bom para a gente poder não ficar trabalhando de graça. Mas se você puder divulgar a gente, seja divulgando no seu Facebook, no seu Twitter, Instagram, ou então até passando naquele... Por WhatsApp, né? No grupo da família, seria muito bom passar. Ensina alguém a mexer, a ver o que é um podcast, baixar. Ajuda muito. Inclusive, eu estava num agregador de podcast que eu uso esses dias e eu vi que o nosso podcast tem já várias dezenas de avaliações. Eu fiquei feliz, né? No iTunes? No iTunes. Se você avaliar a gente no iTunes, a gente também ganha maior notoriedade. Isso daí ajuda também. Não é uma coisa que é legal aproveitar para compartilhar uma experiência. Eu estava conversando com uma amiga sobre pessoas que acreditam em pseudociências variadas aí e ela é totalmente cética em relação a isso, mesmo sem ser cientista e tal. E ela mora com uma menina que é grande entusiasta da astrologia. E a gente começou a conversar bastante e tal, e ela pediu alguns materiais sobre a visão científica perante a astrologia e tal. E aí eu mandei o Nerdologia e mandei o nosso episódio. E aí eu fiquei muito feliz porque ela começou junto com essa amiga ouvir o nosso episódio e, cara, enviou uma série de perguntas sobre as coisas que a gente falou. E a amiga dela depois me mandou um áudio também falando que tinha repensado uma série de coisas e tinha uma série de questionamentos para fazer. Então, acho que foi um pouco de um sopro de vida para o podcast para a gente continuar fazendo divulgação. Acho que chegou em quem tinha que chegar. Legal. E aí, aproveitando também, falar que a gente, de fato, lê todas as mensagens que enviam. E elas são muito importantes porque a gente já recebeu elogios, críticas, várias coisas. E a gente sempre repensa um pouco o modo de fazer ciência, né? A gente recebeu algumas mensagens nas últimas semanas que nos fizeram pensar muito, assim, a forma como a gente divulga ciência e para quem que a gente quer levar ciência e qual a concepção de ciência. Então, acho muito legal esse retorno das pessoas que nos ouvem para a gente, enfim. É, gente. A gente fica dentro da academia ou estudando demais, a gente acaba perdendo a noção de para onde está indo a nossa divulgação. A gente precisa muito do feedback de vocês. Então, um e-mail não é só um trabalho chato que a gente vai fazer. É um intenso renovação. A gente vê o que vocês estão achando e a gente se pautar em cima das suas opiniões também. É muito importante. Beleza? É isso aí. Bora para o episódio? Bora. Que saudade que eu estava de... Acho que já que a gente vai começar a falar de cavernas, o primeiro passo é a gente descobrir onde achar essas cavernas, né? Se a gente quer estudá-las, é bom que a gente saiba onde elas estão para encontrar não só o que tem lá dentro, mas como o Batman também. Então, cavernas, elas fazem parte de um tipo de relevo que é chamado de relevo cárstico, né? Ou carste, né? Então, o que é o carste? O carste é um tipo de relevo caracterizado pela presença de cavernas e pela ausência de um sistema de drenagem superficial. Ou seja, a água não vai correr pela superfície. Nos relevos cársticos, em geral, você não vai ver rios. A água vai correr por dentro da terra, né? Pelas cavernas. Então, ela é caracterizada pela presença de cavernas, ausência de rios superficiais, né? Um relevo muito acidentado. O relevo cárstico é observado em climas úmidos e quentes e com a intensa presença de vegetação, né? Ô, Bia, esse tipo de relevo, a água corre por dentro porque já tinham aquelas câmaras? Ou o fato da água, enfim, por alguma pressão, por alguma coisa ambiental, ter que entrar por dentro do relevo, assim, ele acaba criando essas câmaras? Então, a água não corre superficialmente, né? Isso tem a ver com o fato da caverna. Quem veio primeiro, a caverna ou o relevo cárstico? Acho que é uma boa pergunta. Mas, assim, o que acontece é que o fato de você ter um embasamento, que é a rocha que vai formar uma caverna, que é o calcário, que é uma rocha que é muito permeável, faz com que a água consiga penetrar na superfície terrestre e correr por ali. A característica do relevo cárstico é ser um relevo muito acidentado. Então, em geral, tem uma diferença de altitude. Isso que faz com que a água corra de um lugar para o outro, né? Nossa, que interessante. Muitas coisas de geologia que você falar, eu vou ficar, tipo, eu tô bem impactado, eu não sei de nada. É legal a gente descobrir que não só a biologia é interessante, né? Porque as outras ciências também são, né? É, verdade. Aí as pessoas vão pensar, né? Nossa, tipo, parece ser uma coisa distante da vida das pessoas, talvez, né? Ah, caverna. Mas o relevo cárstico, ele se estima que ele praticamente ocupe 20% do que é a crosta continental, né? Então, 20% do que a gente tem de continente é composto de relevo cárstico. Mas a gente conhece muito pouco, porque não é todas as cavernas que a gente vai ter acesso, né? E nem todas também a gente conhece. Em geral, o que a gente fala? Se você tem calcário, ali você vai ter um caxto, vai ter caverna embaixo. Até que se prove o contrário. Ah, então, assim, a gente pode encontrar, saber que tem uma caverna por perto, mesmo sem ter encontrado uma caverna antes. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque o que acontece é que o relevo cárstico, ele tá muito associado a acidentes urbanos. Porque, às vezes, você faz ali, vai fazer um planejamento de uma cidade, etc. Tem calcário. E você simplesmente ignora isso. E aí, quando você vê, tem um desabamento de um prédio, etc. Significa o quê? Tinha uma caverna ali embaixo, ninguém tava sabendo, construiu um prédio e aí desabou. Puts. Esses buracos que acontecem, né? São chamados de dolinas, né? Então, estão associados muito a acidentes urbanos. Dolinas? É quando tem uma caverna embaixo? Não, dolinas é esse desabamento, né? Do teto da caverna que vai formar um buraco. São as dolinas. Entendi. Nossa, interessante. Legal. Tem uma série de acidentes urbanos relacionados a isso. Assim, agora eu não consigo falar algum exemplo, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar muitas grandes cidades que foram construídas em cima de relevo cárstico e teve desabamento. Então, um engenheiro, ele tem que saber disso, por exemplo. Sim, sim. Legal, legal. Então, uma pessoa que quer estudar cavernas, um bom jeito dela começar a procurar cavernas, então, é procurando onde tem calcário. É, o relevo cárstico não é só onde tem calcário, você pode ter calcário e ter presença de rios superficiais. Tem a questão de ter o calcário e a ausência de um sistema de drenagem superficial. O calcário eu dei como assim, porque é o mais abundante, mas, em geral, uma rocha que seja solúvel, né? Ela é capaz de produzir cavernas e relevo cárstico. Bia, toda cavidade natural é chamada de caverna? Por exemplo, qual a diferença, seria a diferença entre uma caverna e uma gruta? Então, a caverna, em geral, ela é formada pela dissolução de alguma rocha, né? Então, por isso você precisa ter a dissolução dessa rocha e precipitação química, né? Pra você chamar de caverna. Então, quando você fala de uma gruta, em geral, você tá falando... Você também, acho que de uma forma vulgar, você pode chamar uma caverna de uma gruta e tal. Mas tá falando de cavernas formadas por rochas cristalinas, que já aí não é a rocha sedimentar, né? É a rocha ou ígnea ou rocha metamórfica que deu origem àquela gruta ou caverna. Ah, essa é a definição de gruta. Essa é a diferença de gruta pra caverna? Não, a caverna, quando você fala caverna, você tá falando sobre uma cavidade que foi aberta pela dissolução da rocha. Ah, tá. Tinha uma rocha sedimentar lá, ela foi se dissolvendo e criou... Cavucada, né? Foi sendo cavucada por, enfim, agentes químicos. Água, aham. E aí, criou a caverna. A gruta, na verdade, já é uma formação, pelo que a Bia falou, de rochas ou ígneas ou metamórficas, que vai, enfim, sendo moldada por algum motivo e forma uma caverna, entendeu? Entendi. Uma tem um lugar que você faz um buraco, a outra você vai realmente moldando a rocha pra formar. Entendi. Vulgarmente? Acho que sim, acho que você resumiu bem. Quando você tá falando de carte, etc., você não tá falando nunca de gruta, você tá sempre falando de caverna. A pessoa que estuda caverna é o espeleólogo, né? É um geólogo que tem essa especialização em cavernas. Então, quando você quer estudar uma caverna, você tá interessado em vários processos ali dentro, né? O processo de precipitação química, o processo de dissolução daquela caverna. Você pode tá interessado nos bichos, nas bactérias que ajudaram ali. Então, a gruta, já todos esses processos, eles estão ausentes na formação dela. Então, não é o alvo do espeleólogo. Bom, já que a gente falou de caverna, Bia, você podia explicar pra gente, então, como que é formada uma caverna? Bom, então, quando a gente vai pensar na formação da caverna, a gente tem que pensar em duas coisas, primeiro. Antes de você chegar na pergunta como são formadas, é do que são formadas. Então, como eu falei, a caverna vai ser formada por uma rocha que é solúvel, né? Em geral, a maioria das cavernas, elas são formadas do calcário, né? E como é formada essa rocha calcário? Bom, acho que eu nunca falei isso aqui na Luciência, então vou falar. Existem três tipos de rochas. As rochas ígneas, que são formadas pela fusão de material, tanto do manto ou da crosta. Esse material, depois, ele vai ser solidificado. Essa é a rocha ígnea. A rocha metamórfica, ela é formada por mudanças nas condições fisico-químicas, tanto de rochas ígneas, quanto de rochas sedimentares. Então, você vai pegar essa rocha e vai colocar em condições de pressão e temperatura diferentes da sua formação. Essa rocha vai sofrer uma série de transformações químicas que vai dar origem a uma nova rocha. Essa é a rocha metamórfica. E a rocha sedimentar pode ser formada de duas formas. Ou a rocha detrítica, que é aquela que é formada através de fragmentos de outras rochas, ou de rochas metamórficas, ígneas, ou propriamente rochas sedimentares. E essas são as rochas clásticas, rochas sedimentares clásticas. E as rochas sedimentares de origem química ou bioquímica. E nesse grupo, você vai encaixar o calcário. Então, o calcário vai ser uma rocha que é formada pela precipitação química de alguns minerais. E essa precipitação vai se dar principalmente por causa de organismos. Então, o calcário vai ser formado pela carapaça de alguns organismos e os esqueletos. Então, o que é um calcário, para vocês tentarem imaginar hoje? É um recife de coral. Isso é uma rocha calcária. Então, em geral, o ambiente de formação de um calcário é o ambiente marítimo. Ou lagos também, onde existe a presença desses organismos que vão ter carapaça formada de calcita. Calcita é o principal constituente do calcário. O principal mineral que constitui o calcário. Então, aí, acho que o que as pessoas devem se perguntar. Nossa, mas aí você tem uma rocha, que é o calcário, que é formado em um ambiente lacustre ou mesmo marítimo. E como é que isso vem parar no continente, né? Lacustre, desculpa. O que é lacustre? Lagos. Ah, tá. Desculpa, gente. Muitos termos técnicos, né? Vou me policiar. Como é que você explica quando, para uma rocha que foi formada em ambiente ou de lago ou no oceano, vem parar no continente? Você explica isso pela tectônica de placas. Então, o que acontece é que as placas, elas estão se movimentando uma em relação à outra, ou com movimentos divergentes, ou com movimentos convergentes. E quando você tem um movimento convergente, em algum momento você pode ter a colisão de dois blocos continentais. Mas antes de dois blocos continentais se encontrarem, você vai ter um oceano ali no meio. Imagina que, por exemplo, o Japão está indo em direção à placa da Ásia. Em algum momento, aquele oceano que está entre ali, ele vai ser consumido, porque uma placa vai encontrar outra, um continente vai encontrar outro. Então, parte daquele oceano ali vai acabar ficando no meio. Então, um pedaço daquela crosta fica ali no meio. E dessa forma, a gente tem pedaços, tem calcário nos continentes. A gente falou um pouco disso no nosso episódio 33 de Decifrando a Terra, né? Um pouco da formação, um pouco de tectônica de placas nele. Se o pessoal quiser ouvir de novo, episódio 33 de Decifrando a Terra. E a gente fala um pouco também da convergência e divergência de placas tectônicas no episódio 46 de Vulcões. Também com a Bia, nossa geóloga. É, acho que tectônica de placas dava um episódio. É um tema muito extenso. Tudo é explicado por tectônica de placas. Tudo mesmo? Tudo. A grande maioria das coisas... Foi uma teoria unificadora da geologia. Olha, é a evolução da geologia, gente. É a evolução da geologia. Nada faz sentido na geologia, a não ser a luz da tectônica de placas. Tá bom. Desculpa interromper você com essa frase estúpida. Bom, então agora a gente já sabe como são formadas as rochas que dão origem às cavernas. Agora, como as cavernas são formadas. Então, o calcário, ele é uma rocha que é muito solúvel, né? Ele não é solúvel com pH da água do mar. Mas da água doce, ele é solúvel. Porque o que acontece? Durante a chuva, a água, ela vai se combinar com o CO2 atmosférico. E aí, isso vai formar o ácido carbônico, que vai penetrar no solo. E em contato com o calcário, que é basicamente carbonato de cálcio, vai existir uma reação ali. E o cálcio vai se dissolver na água, né? O ácido carbônico vai atacar essa rocha e vai dissolver. Então, os salões, as cavernas, etc., eles são formados por essa reação de dissolução entre o ácido carbônico e o carbonato de cálcio, que é a calcária. Outra coisa que eu não sabia também. Porque eu achava que isso era também um grande problema, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas globais, que inclusive a gente falou também em um episódio, a gente fala sobre isso, de se tiver muito CO2, né? Gás carbônico na atmosfera, ele acaba entrando em contato com a água do mar e acaba acidificando o mar, né? O mar forma esse ácido carbônico. E uma grande consequência disso são os recifes de corais serem deteriorados. Porque uma das principais formações dos recifes de corais, como você disse, é o calcário, né? Olha que louco, é o mesmo processo, né? Então, a gente está destruindo os corais, mas estamos criando cavernas. Quem gosta de caverna vai ficar feliz. Então, fujam para as cavernas. E é um bom tema aí de uma ficção científica. É, importante notar que assim, aí as pessoas podem pensar, nossa, mas então agora só começou a ser formado caverna agora. Porque a gente começou a emitir muito gás carbônico. Mas não, gás carbônico é um gás normal que existe na nossa atmosfera. E que agora está aumentando pela ação antrópica do homem, né? Mas sempre existiu. Então, existem cavernas de 1,6 bilhões de anos. Cavernas muito antigas que ainda existem hoje. O fato de existir a caverna ou não é a questão de existir uma porosidade, né? Também. Quanto mais conectados você tem os poros do seu calcário, mais acontece a dissolução e a precipitação. Mas eu vou falar sobre isso depois, né? Mas também uma coisa muito importante é você ter uma rocha bem porosa. Porque se você tem uma rocha que não é tão porosa, você não consegue que a água da chuva penetre no seu substrato, né? Então, isso também é uma coisa importante. Porque o relevo cártico, ele é encontrado em ambientes quentes e úmidos, né? Pra você ter essa interação da água da chuva, né? Com a rocha. Então, em ambientes em geral de clima mais seco ou muito gelados, onde você não tem precipitação, você não vai ter a formação de caverna. Interessante pra gente entender esse pessoal que ficou preso lá na caverna da Tailândia. Eles sobreviveram tanto tempo, porque tinha muita água disponível lá, né? A gente consegue ficar muitos e muitos dias sem comer. E eles ficaram, de fato, muitos dias sem comer, mas tinha água lá. Eles acabaram pegando a água da umidade da parede e tal, mas tinha disponível. Por quê? A parede da caverna é bem porosa e acaba vindo água lá pra eles, né? A mesma água que estava disponível lá e ajudou eles a viver todos esses dias foi a água que deixou eles presos lá dentro, né? Também. Então, por causa da água também que eles ficaram presos lá dentro. A natureza sabe o que faz, meu irmão. Escreve certo com linhas tortas, né? Exato. Legal, interessante. Sim. E são dois processos combinados, né? A dissolução do carbonato e depois a precipitação que vai formar as estruturas que são mais conhecidas de caverna, que são as estalagmites e as estalagmites. As estalagmites são aquelas colunas que nascem ou crescem do teto da caverna e as estalagmites, aquelas que vão crescer do solo da caverna. E como acontece, né, esse processo inverso, que vai ser a precipitação? O que acontece é que essa água que estava ali percolando, passando entre os poros do calcário, quando ela entra em contato com a atmosfera, o gás carbônico vai ser liberado. A partir desse momento que o gás carbônico é liberado, o cálcio que estava ali dissolvido na água, ele vai se tornar menos solúvel, né? Vai estar em quantidade muito grande ali. E aí ele precipita. Precipita, ele fica sólido. Precipita sólido, formando a estalagmite ou estalagmite, que é o processo reverso, né? Que é de precipitação. Dá pra fazer isso em laboratório. Se você colocar uma solução lá, colocar um barbantezinho entre, enfim, dois backers, dois copos, assim, você vem criando no próprio barbante essas estruturas com cálcio. Sim. Mas aí o que vai determinar se ele vai... De cima pra baixo, de baixo pra cima? Exatamente. Se ele vai precipitar já e acabar solidificando como um estalactite, ou se esse sal vai se depositar de baixo pra cima, formando a estalagmite. É, em geral o que acontece é que as estalagmites e as estalagmites, elas vão crescendo uma exatamente embaixo da outra e acontece o processo de formação de coluna, quando uma estalagmite vai encontrar com a estalagmite. Mas o que acontece é que é o tempo em que o gás carbônico vai demorar pra sair da água, entendeu? Então, se ele, assim que entrou em contato com a atmosfera, o calcário já se precipita, aí você vai formar a estalagmite, né? Agora, se essa gota vai caindo até chegar no meio do caminho, aí já vai se precipitar embaixo, né? E vai variar mesmo estando no mesmo ponto, né? Porque imagina que vai depender de temperatura, pressão, um monte de coisa. Sim, temperatura, pressão, um monte de coisa e às vezes, no máximo, minutos, né? Não vai demorar tanto assim pra uma gota cair. Então, tem essa pequena diferença, sim, mas é isso que vai determinar. Legal. Isso é uma caverna mais basicona, mas a gente tem outras cavernas que podem ser formadas de outro jeito. Então, o que vai contribuir pra dissolução do calcário vai ser o ácido carbônico. Mas tem muitas cavernas onde o ácido que vai atacar o calcário, ou qualquer outra rocha que seja rica em cálcio, né? Porque cálcio que é o elemento químico que é muito solúvel, o cálcio, né? Então, existem algumas cavernas onde o ácido que vai ser responsável por atacar a rocha solúvel vai ser o ácido sulfúrico. E qual que é a origem desse ácido sulfúrico, né? Ele pode ser ou formado pela redução de um mineral, que é a pirita, que vai ser oxidado, e aí você vai dar origem ao ácido sulfúrico. Em geral, a pirita é um mineral associado a ambientes ígneos, né? Então, o que acontece é que muitas vezes a água... Muitas vezes não, algumas vezes, me corrigindo. Mas não vai ser a água atmosférica, né? Vai ser a água, às vezes, que tá percolando no interior da terra. Água vulcânica, né? Que a gente fala que vai estar ali. Procurem uma caverna do México que é muito conhecida pelos seus megas cristais de gipso, né? Então, é uma caverna que ela vai ter cristais de gipso, né? Não vai ser de calcita, vai ser de gipso. De cerca de 11 metros e 4 metros de largura. É muito grande. E essa caverna, ela é formada principalmente pelo fato de que existe uma câmara magmática alguns metros abaixo dessa caverna. E a água que passa pela câmara magmática ali, ela vai produzir o ácido sulfúrico. Algum momento, aquela caverna estava inundada por essa água que estava passando por ali. E criou condições favoráveis para o crescimento desses mega cristais de gipso. A gente estava falando sobre um exemplo do laboratório, mas assim, para crescer uma estalagmite, uma estalagmite, são processos de milhares e milhares de anos, assim. 20 mil anos, 30 mil anos. É um processo muito demorado. Por isso, quando você for numa caverna, não vai querer. Ah, eu vou levar uma estalagmite para casa. Não façam isso, assim. É uma coisa que demorou muito para crescer, então, é regra básica. Tanto quanto quando você vai visitar, eles falam para nem tocar, né? Sim, nem tocar. Nessas estalactites e tal, porque demora muitos anos. A Bia acabou de comentar sobre essa caverna que fica no México, e eu coloquei aqui, enfim, um buscador. E o nome dela, bem criativo, é Caverna dos Cristais. E ela está com 4.4, enfim, pessoas gostaram, numa escala de 0 a 5. E é legal porque está escrito aqui, ela está aberta, só que ela fecha às 18. E aí, imaginei que, tipo, às 18 horas vem lá alguém e fecha a porta da caverna. Mas, obviamente, não é isso. É uma caverna que dá para visitar, deve ter alguma, enfim, visita guiada. Fica lá no México, se alguém quiser visitar, em Naica. É, essa caverna do México, ela era uma antiga mina. É super difícil você entrar lá dentro. Eu acho que nem é aberta para visitação, assim. Como eu falei, ela está em condições extremas. Então, lá a temperatura é de aproximadamente 50 graus Celsius. Nossa! E a umidade do ar é 100%, praticamente. Então, tipo, é capaz de você estar respirando e a água está no seu pulmão e você morrer. Caraca! Então, você tem que entrar com equipamentos especiais e tal. Então, é super delicado de você estar lá dentro nessa caverna. Uma sauna, né? Uma sauna. Eu estava vendo um vídeo de um cara lá dentro e aí você coloca uns sacos de gelo ou de alguma coisa resfriado no seu corpo. Coloca um macacão térmico para não deixar que o calor saia, né? Ou frio, no caso, né? Você quer ficar gelado. É para você conseguir entrar e você pode ficar um tempo muito curto lá dentro porque condições extremas, assim. Quando você olha a foto, meu, parece um cenário de RPG, assim, muito lindo. Só queria perguntar para você, esses cristais, eu achei que eles iriam se formar que nem as estalactites, assim, tipo, muito reto em relação ao chão. Mas eles formam em vários lados, assim, como que é esse processo que faz ele formar tratados na diagonal, assim, como se fossem várias espadas em vários ângulos diferentes. É porque a estalactite e a estalagmite, elas são formadas pela água da chuva que vai penetrar ali na rocha. Agora, essa caverna, você tem que imaginar que ela estava toda inundada pela água que estava passando ali dentro de uma câmera magmática. Então, em geral, existe um fluxo de água, né? Então, a água quente tende a acender e a água fria desce e vai fazendo corrente de convecção, né? Por isso que não é necessariamente os cristais nascendo do teto, porque a precipitação, ela ocorreu de outra forma. Hum, legal. Legal. Nossa, muito lindo. Bom, e falando sobre cavernas que não são a regra, né, que são a exceção, que são essas que o principal ácido é o ácido sulfúrico, tem algumas cavernas em que a formação do ácido sulfúrico é pela redução de bactérias, né? Então, a bactéria é o principal agente que vai oxidar um enxofre para formar o ácido sulfúrico e vai ser responsável pela precipitação das estalactites e as estalagmites. Então, as bactérias vão ter uma interação muito interessante na formação da própria caverna. Vão ser corresponsáveis pela formação da caverna, né? Esse é um caso de uma caverna nos Estados Unidos e uma caverna que foi descoberta recentemente aqui, acho que foi em 2016 ou 2015, na divisa com o Brasil, com a Venezuela, ali no Monte Roraima, quem assistiu aquela novela da Globo que tinha o Monte Roraima lá, onde as bactérias cumprem esse papel, né? Essa descoberta dessa caverna da Venezuela, ela tem outra coisa interessante que é o fato de ser uma caverna que não é nem de calcário, nem de gipso, como a caverna do México, mas é uma caverna de opala, onde as estalactites e as estalagmites são formadas de opala, que é um outro mineral. Que é um mineral muito bonito, né, visualmente. Sim, ele é vermelho e tal, é bem bonito a opala. Pena que, assim, não tem muitas fotos dessa caverna porque ela é totalmente escura, assim, foi uma caverna que demorou muito pra ser descoberta porque era totalmente difícil acesso e não entra luz. Mas a opala é vermelha, deve ser linda se tiver assim. Interessante você falar que a participação da bactéria foi muito importante pra formar esse tipo de caverna, né? Porque ela faz aí, acaba dando numa reação que produz o ácido sulfúrico, certo? E é isso que eu acho muito importante falar, já também entrando pro lado da biologia nessa conversa. Muitos seres vivos conseguem sobreviver dentro das cavernas mais escuras possíveis, né? E esse é um processo muito importante, que é a quimiosíntese, né? Que a gente conhece muito a fotossíntese, né? Que é aquele processo que as plantas fazem, as algas fazem, que usam o raio solar pra produzir o próprio alimento, né? Produzir a própria glicose. Mas as bactérias, elas conseguem fazer isso sem luz solar. Isso se chama quimiosíntese. E a partir daí a gente pode já começar a falar sobre todos os seres que dependem, podem depender dessas bactérias, porque ela é uma produtora inicial lá dentro. Então já estamos, além de falar da formação dela, podemos começar já a falar sobre quem habita essas cavernas. É muito legal porque quando a gente vai falar de tanto fauna quanto flora de caverna, a gente tem que, enfim, é um universo à parte do que a gente está acostumado aqui fora da caverna. Quando a gente fala caverna também a gente não pode uniformizar tudo, a gente achar que caverna é tudo igual. Tem vários tipos de caverna, que tem vários tipos de especificidades. E dentro da própria caverna tem diversas regiões. Tem a região que às vezes o sol entra um pouco mais, tem aquela região mais de penumbra que vai ficando mais escuro, até quando você adentra mesmo na caverna que não tem luz nenhuma, né? Então isso cria diversos fatores que possibilitaram o desenvolvimento dos mais diversos seres vivos lá dentro. Tem uma coisa legal sobre isso que o Arnone comentou, sobre diversidade de ambientes, de nicho entre caverna, né? Até tem uma ressalva que é legal, assim. O Arnone falou que são dois universos separados. Acho que tem muita diferença de pressão seletiva, pensando enquanto biólogo, mas de alguma forma, uma é continuação do outro, né? Ao mesmo tempo que são duas coisas diferentes. E isso diz muito, à medida que a gente estuda a evolução de organismos em cavernas, diz muito a respeito da nossa história evolutiva, pensando na evolução de seres vivos mesmo, né? Porque quando se abre uma caverna, pensando em todo o processo geológico que a Bia descreveu, a vida sempre vai habitando o espaço que ela tiver possível. Então, alguns organismos começam a habitar o nicho novo ali, e aí, por consequência, a seleção natural, as pressões seletivas ali dentro vão acabar causando uma possível especiação, etc. E, às vezes, a gente cai um pouco na ideia errada de que a caverna tem um único nicho ali dentro, um espaço escuro de pedra onde tem água. E aí, o Arnone começou descrevendo que tem uma área de mais de penumbra, uma área mais clara, uma área mais escura. E, além disso, a gente tem vários extratos, né? Pensando uma área muito úmida, uma área com determinados tipos de sais, uma área onde a pressão é muito alta, onde a acidez é muito alta. E tudo isso vai trazer uma diversidade de ambientes e de nichos que vai possibilitar uma diversidade de vida muito grande. Eu vou deixar linkado aqui um artigo que fala da diversidade funcional de um tatuzinho, que é característico de caverna, e quando os pescadores foram começar a verificar a diversidade dele, eles ficaram muito surpresos. E, assim, qual que é a grande questão surpreendente? É que foi desconsiderado inicialmente que existia uma série de ambientes diferentes para ser habitado ali, e que os tatuzos foram preenchendo. E aí, teve uma diversidade desse organismo ali, uma diversidade funcional, né? Você vai criando vários pequenos ecossistemas dentro da caverna, né? Exatamente, é. E é muito legal a gente pensar que também existem seres vivos que vivem fora das cavernas, mas entram na caverna por algum motivo, ou que, sei lá, dormem na caverna, mas depois saem na caverna para, enfim, procurar alimento e depois voltam. Então, também tem esses seres vivos que ficam nesse duplo ambiente, assim, que a gente pode dizer. E quando a gente fala também de seres vivos, a gente está muito acostumado a pensar em vertebrados, né? Então, fala assim, ah, você entra numa caverna, é um ambiente inóspito. Não é porque você não vê um grande vertebrado que ele é inóspito, né? Você vê, enfim, várias bactérias, vários organismos microscópicos que estão lá dentro da caverna. São seres vivos iguais também. Inóspito para a gente, né? É, então... Mas a vida dá um jeito, né? Isso que eu acho que é o legal da gente pensar em caverna. A Bia descreveu algumas bactérias, o Lucas falou um pouco também de bactérias que têm hábitos e forma de produção de energia, ou eventualmente de produção de alimento completamente diferente do que a gente tem em ambientes diversos ou extra caverna, né? Na caverna a gente tem muita dificuldade de pensar, pô, quem é que produz essa energia inicial para poder, então, servir de alimento para outros seres. E aí a gente tem uma cadeia alimentar ali dentro, né? A caverna, ela tem, como o Arnon disse, a área que bate luz. E nessa área que bate luz, tem alguns seres que vivem lá, que são seres que não vivem permanentemente na caverna, que a gente chama de trogloxenos, que são os seres que eles só vão lá para dormir e ficar um período do tempo lá. Aí se enquadram o morcego, algumas serpentes, alguns roedores. Humanos. Alguns humanos estranhos. Do que eles se alimentam? Eles vão para fora para se alimentar e vão lá para se abrigar geralmente, né? Mas pensa assim, se o morcego, ele está por lá, esses roedores estão por lá, eles já geram dejetos e já geram, por exemplo, um cocô de morcego e tudo mais. Matéria orgânica. Matéria orgânica. E essa matéria orgânica vai servir de alimento para outros animais também. Pronto, você já formou ali uma fonte de nutrientes para toda uma cadeia alimentar que vai ser sustentada ali. Além disso, se bater uma mínima luz, uma planta consegue crescer lá também e produzir um alimento inicial para essa cadeia alimentar. Mas aí se a gente se aprofundar mais na caverna, aí tem esses lugares de total escuro, né? Que é a exemplo que o pessoal lá da Tailândia ficou nesse lugar completamente escuro. Não tem um fio de luz. Então, a matéria orgânica inicial de lá pode ser por essas bactérias que fazem quimiosíntese mesmo. E aí elas vão servir de alimento para tatuzinhos, para pequenos anelídeos, pequenos animaizinhos. E esses pequenos outros animais podem servir de alimento para, por exemplo, peixes e animais um pouquinho maiores. Mas não passa disso, geralmente. Geralmente, os peixes são os maiores predadores de dentro de uma caverna no extremo escuro. A matéria orgânica pode chegar também, por exemplo, raízes de árvores que estão acima dessa caverna. Elas chegam numa profundidade tão grande que já acabam chegando nas paredes dessa caverna. Também é uma entrada de matéria orgânica. E também, pela água, por rios subterrâneos. Tem muitos rios que são muito ricos em matéria orgânica ali. Também já é uma entrada constante de matéria orgânica e pode sustentar toda uma cadeia alimentar ali dentro. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava vendo essa parte sobre os animais e tal, é que cada caverna é uma caverna. Não dá para você falar, ah, esse tipo de bicho é típico de caverna. Não. Cada caverna vai evoluir de uma forma ali e vai ter um tipo de fauna ali que é muito específico daquela caverna. Não é para você falar, tipo, ah, isso aqui é típico de caverna. Não. É que as cavernas criam pressões, né, muito específicas, né? Depende muito da rocha, enfim, de vários fatores. Não, e até porque a população que está lá na caverna não sai, né? E vai dar um rolê para encontrar outra caverna. Tipo, a população que está lá... É um endemismo das cavernas, né? Exatamente, cada caverna é uma zona endêmica. É um hotspot. Usando termos... Olha aí. É buzzwords da ecologia. É, só um parênteses em relação a isso que a Bia falou, né? De cada caverna tem o seu grau de endemismo aí, né? Se é um hotspot por si só. A gente pode ir além até, porque depende até da época do ano. Se a gente pegar um momento onde está uma época de cheia, a gente vai ter determinadas espécies. Se a gente pegar uma época de seca, vai ter outras espécies. Então, dependendo da época também, a gente vai encontrar uma fauna diferente para cada uma das cavernas. E isso é muito louco do ponto de vista da conservação desses ambientes também. E que estão muito bem adaptadas àquele ambiente, né? Você não imagine você que, sei lá, como o Lucas falou, que tem um peixe na caverna. Fala, coitado do peixe, não está enxergando nada. Então, coitado, foi parar ali. Não, muito provavelmente ele vive ali e vive muito bem. Ele está muito bem adaptado àquele ambiente. É, ele foi parar evolutivamente, né? Assim, uma hipótese total. Um ambiente totalmente fictício, mas pode ser um ancestral que estava fora. Por alguma razão, uma parte dessa população começou a ocupar esse ambiente de dentro da caverna. E aí, pressões seletivas para uma evolução que possibilitou uma adaptação a esse ambiente, né? Mas o peixe que a gente encontra lá dentro da caverna, aquele que não tem olho, ou geralmente é bem cego, olho bem reduzido, ele ficou cego porque ele parou de usar o olho? Isso que é legal, né? Do ponto de vista evolutivo. Ele parou evolutivamente de usar o olho, obviamente, não por uma decisão pensada ou porque os peixes fizeram uma assembleia e falaram, galera, vamos começar a economizar energia por olho. Ficou tanto tempo, né? De olho fechado, se é que peixe fechou fechado. Exatamente. Então, você fala, não precisa mais de olho. Um dos problemas mais recorrentes quando a gente vai falar de evolução, né? E aí a gente está pegando os exemplos das cavernas, é quando a gente acaba caindo naquela linguagem de para se adaptar às cavernas, os peixes reduziram seus olhos, reduziram a sua pigmentação do corpo, porque isso não fazia diferença naquele ambiente. E não é nada disso, né? Pensando na linguagem que a gente usa, possivelmente gastar menos energia na produção de um olho possibilitou que ele gastasse energia em outras coisas que eram mais úteis em algum grau para fugir de um predador ou para conseguir mais alimento dentro de uma caverna. E quem, por acaso, tinha essa característica, comeu melhor, fugiu melhor, se reproduziu mais. E desenvolveram outras formas sensoriais, né? Assim, aguçaram outras formas sensoriais. Acho que, independente se foi seleção ou deriva, como a gente explicou num outro episódio, de alguma maneira, aquela característica se fixou naquela população e ela foi benéfica. É, mas é muito importante isso, porque é muito fácil a gente cair nesse discurso até pessoas que, assim, que já passaram por isso pela escola. Biólogos. Professores. É. Falar, não, o bicho não usa mais isso e já era, acabou, aí não vai... Gente, isso daí é lamarquismo, sabe? Isso daí é lei do uso, desuso. Não, eu acho que é pior do que a gente chamar isso de lamarquismo, é o quanto a gente, na verdade, está fortalecendo a ideia de criacionismo com esse argumento. Porque a gente está falando, em certa medida, é que ele é perfeitamente desenhado para aquele ambiente. E não é, a gente tem essa sensação de perfeitamente desenhado, porque teve uma série de outros bichos com outras características que simplesmente não sobreviveram, porque não comeram. A gente viu que sobreviveu. E pode ser que vai surgir um, daqui a algumas gerações, que vai ter uma chancezinha melhor ainda de reproduzir, então a espécie está em constante modificação. É que a gente tira uma foto de um filme que durou milhares e milhares de anos e quer explicar desconsiderando todas as outras horas do filme, né? E não dá para fazer isso. Aliás, educadores que estão ouvindo a gente, até no próprio discurso da gente falar, ah, esse peixe, ele tem o olho reduzido para poupar energia. Dessa no tom de finalidade, né? É, mas ó, esse para, o que está por trás desse para? Tem um erro muito grande atrás disso, porque parece que o peixe evoluiu para isso. Não, é, essa redução de olhos possibilita que ele gaste menos energia e possa gastar... O possibility case, o que está dentro desse discurso? Que as gerações anteriores desse peixe, que tinham olhos, eles acabaram não sobrevivendo porque eles gastaram energia na produção desses olhos. Bora falar das cavernas, do Menino das Cavernas, do pessoal? Bom, acho que até agora a gente falou então um pouco de como que as cavernas são formadas, né? Onde que a gente acha a caverna, qual o tipo de relevo, como que ela é formada, calcário, falamos um pouco dos processos de formação, a B explicou muito bem. Falamos um pouco dos seres vivos que vivem em cavernas. E durante o episódio a gente falou um pouco sobre a caverna ser esse ambiente inóspito para o ser humano, né? Então, de difícil acesso, com umidade muito alta, ou temperatura muito alta. E teve um caso recente daquele grupo de meninos da Tailândia, que todo mundo está sabendo, que ficou preso durante mais de 15 dias nessas cavernas. Eles foram visitar uma caverna, enfim, teve chuva lá, como a Bia falou, que o ambiente é bastante úmido. E aí eles, enfim, não conseguiram sair, ficaram presos lá e tiveram que ser resgatados por mergulhadores. Então, acho que a gente podia falar um pouco disso, desse caso especificamente, e falar um pouco sobre mergulho de cavernas, né? Falar um pouco como que foi feito esse resgate. O que acontece é que as cavernas, quando elas estão sendo formadas, em geral, elas ficam dentro da zona freática, ou seja, a zona do lençol freático, sempre inundadas de água. Depois de um período, quando elas já estão formadas, o lençol freático, ele tende a descer, então ele está abaixo da caverna, né? E essa caverna vai estar na zona que a gente fala, zona vadosa, que é aí em cima do lençol freático. Então, em geral, as cavernas não estão preenchidas de água. Elas podem ter rios que passam por aí, mas não estão preenchidas. Elas são aqueles espaços vazios. Mas é um espaço vazio que, se você tem um aumento muito grande da precipitação na região, esse espaço pode ser preenchido, que foi o caso que aconteceu na Tailândia, né? Você subiu o seu nível freático e a caverna foi toda preenchida num período muito curto de tempo. Até porque os salões ali, a conexão entre os ambientes da caverna, eles eram muito pequenos, não era uma caverna muito grande. Então, isso foi preenchido de uma forma muito rápida, o que levou eles a ficarem presos ali, né? Mas você quer dizer que eles estavam embaixo do lençol freático, é isso? Ou eles estavam bem no meio, no limiar entre o lençol freático? Quando eles entraram, o lençol freático estava baixo, mas aí aumentou a precipitação e aí o lençol subiu, né? O nível freático da caverna subiu, ficou preenchida, né? E foi algo natural que sempre ocorre, né? Algo natural, é. E é uma região que costuma acontecer isso, né? Tanto que tinham placas falando para o pessoal não entrar nas cavernas. Tem cavernas que são muito bonitas e muito legais. Enfim, toda a curiosidade humana de você querer entrar num ambiente desconhecido. E aí eles acabaram tentando entrar nessa caverna e aí por fatores como a Bia explicou, eles acabaram ficando presos lá por mais de 15 dias. E aí para resgatá-los, a gente chamaram a ajuda de mergulhadores profissionais. E como a Bia explicou, no ambiente da caverna, não é um ambiente fácil de você entrar como um mergulhador. Então teve todo um trabalho que teve que ser feito. Infelizmente, um mergulhador acabou até falecendo durante a tentativa de resgate. Só que para falar de mergulho, para falar de como foi feito esse resgate, a gente pediu ajuda para o Creme, que é o Leandro que participou do nosso episódio número 8 de mergulho. Então ele mandou um áudio para a gente explicando um pouco melhor como que aconteceu tudo isso. Vamos ouvir? Oi parceiro, está na linha? Alô, alô, comunidade Aluciência. Aqui é o Creme Lee, também conhecido como Leandro. E hoje falando de Arraial da Ajuda na Bahia. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho desse assunto que apareceu bastante nas notícias no último mês, que é para falar de mergulho, mais especificamente de mergulho em caverna. Queria já dizer que eu não sou um caverneiro, eu pratico a modalidade do mergulho recreativo. Acho que lá no episódio 8, para quem tiver interesse em ouvir, a gente fala um pouquinho mais das diferentes modalidades de mergulho. Mas eu estou aqui hoje para tentar passar um pouquinho dessa atividade que é o mergulho em caverna. O mergulho em caverna, a primeira característica que a gente tem é que ele é um mergulho que a gente chama de técnico. O mergulho técnico, ele vai diferenciar do mergulho recreativo por alguns motivos. Os equipamentos vão mudar um pouco, algumas estratégias vão mudar um pouco, a bagagem teórica que o praticante tem que ter geralmente é maior no mergulho técnico. E uma das definições que a gente tem para esse tipo de mergulho é ser um mergulho com teto. Então, o mergulho técnico é ou um mergulho que você está realmente dentro de alguma coisa, então, dentro de um naufrágio, dentro de uma caverna, ou você está virtualmente dentro de alguma coisa. Como, por exemplo, se você está a mais de 40 metros de profundidade, ou se você passa do limite não descompressivo. Acho que a gente também fala um pouco disso lá no episódio 8. Mas, em resumo, o mergulho técnico, quando a gente fala que ele tem um teto, é que a gente não pode acessar diretamente a superfície. Isso gera várias complicações e vamos ter várias estratégias diferentes para poder fazer esse mergulho com segurança. E aí, um paradoxo, talvez, do mergulho em naufrágio, do mergulho em caverna, é que seria muito seguro levar vários equipamentos consigo. Mas tem um problema, a questão de que você vai estar passando por espaços que geralmente são estreitos, ou espaços que tenham, dentro de um naufrágio, por exemplo, dentro de uma sala de comando, tem vários lugares que você pode acabar se enganchando ou deixando, ficando preso, se você tiver muita tralha com você. Então, você sempre, quando vai planejar seu mergulho, tem que ter um bastante equilíbrio entre a quantidade de coisa que você está levando. Então, você tem que levar o mínimo necessário para estar seguro. Mas você não pode também levar um monte de tralha, porque senão você vai estar correndo o risco de levar tanta coisa e isso pode acabar atrapalhando o seu mergulho. Falando ainda desses espaços confinados, uma questão que é interessante é o fato de como dentro de uma caverna ou dentro de um naufrágio você não tem grande circulação de água, o sedimento que estiver depositado no fundo, se por acaso ele for levantado, como por exemplo, se você der uma nadadeirada muito forte ou se você apoiar o joelho, se você apoiar a mão, se você derrubar algum equipamento, se você fizer algum movimento brusco, esse sedimento pode levantar, aquela areinha que está no fundo pode levantar. E como você não tem uma grande circulação de água, essa areia demora para ser depositada. Então você pode acabar estando mergulhando numa água que está transparente, com uma boa visibilidade, e se você nadar de forma incorreta ou tiver uma postura incorreta, você vai turvar essa água e dependendo da região e das condições, você pode até ficar sem visibilidade de tanta areia que você tem. E a principal estratégia que se tem para contornar essa questão da falta de visibilidade é cabear o caminho. Eu acho que quem viu fotos, em muitos vídeos, viu que dentro da caverna sempre tinha pelo menos um cabo. Muitos mergulhadores em outras cavernas que são típicas de se fazer o mergulho, ou os lafrágios que são típicos de se fazer o mergulho, você tem um cabo guia que você consegue ir seguindo, acompanhando. Inclusive, você consegue prender uma setinha que é fácil de encontrar nas lojas de mergulho, que essa setinha, você passando a mão, você consegue saber qual é o sentido que você está indo. Mesmo sem precisar enxergar nada, você consegue ir seguindo o seu caminho, o que é bem útil para sair de uma caverna ou de algum lugar que você não está enxergando. O mergulhador de caverna tem que ser uma pessoa muito bem capacitada e muito bem treinada e conhecer muito bem o equipamento que está usando. Além de, se tiver algum dado sobre o lugar que está mergulhando prévio, estudar muito bem o lugar em que vai mergulhar. Muitas vezes, acontece do mergulhador ter que desmontar o próprio equipamento para poder passar por algum buraco ou passar por uma fenda e depois montá-lo novamente para conseguir seguir o seu caminho. Várias estratégias e várias montagens diferentes são feitas. Aí, dependendo do mergulhador e dependendo do lugar que ele vai mergulhar, então, se você fizer uma busca pela internet, você vai encontrar mergulhadores que têm dois cilindros nas costas, mergulhadores que têm dois cilindros dos lados, existem estratégias de se deixar cilindros ao longo do mergulho. Enfim, os equipamentos e ter a segurança de lidar com esses equipamentos dentro de uma caverna, dentro de um espaço que você possivelmente pode não estar enxergando, ou coisa do tipo, é muito importante. Por isso que são mergulhadores muito bem capacitados e geralmente muito bem treinados. Mas uma característica importante da caverna, que é até um pouco contra-intuitiva, as pessoas podem achar o mergulho em caverna até mais fácil do que esses outros mergulhos, como o naufrágio ou o mergulho a 60, 80 metros de profundidade, por causa dos bolsões que são formados dentro das cavernas, as áreas que não estão alagadas. Mas o mergulhador nem sempre conhece a origem desses bolsões e nem sempre tem certeza de quando esses bolsões são formados. Então não é recomendado que se respire esse ar que está ali nesses bolsões sem saber o que é. Então quando um mergulhador está fazendo seu planejamento, ele não considera na maioria das vezes esses bolsões, a não ser que já se conheça a caverna e saiba que não tem problema. Mesmo porque a composição do ar pode mudar conforme tivesse sido a ocupação, como aconteceu no caso dos meninos da Tailândia, que foi por causa da ocupação ou dos meninos estarem lá há um tempo e depois um fluxo grande de pessoas. Você tinha uma porosidade da rocha, então eles estavam numa fenda que tinha essa troca de gás, mas não estava sendo suficiente. Então eles começaram a perder, a concentração de oxigênio começou a baixar e a de gás carbônico subir, que é uma grande preocupação. Inclusive, nesse processo em que estavam se levando os cilindros de oxigênio para o bolsão onde estavam os meninos e foi nesse procedimento em que a gente teve o falecimento de um mergulhador. Teve essa fatalidade. Pelo que eu consegui pesquisar, a gente ainda tem pouca informação exatamente do que aconteceu nesse acidente. Algumas fontes falam que ele ficou inconsciente porque ficou sem ar ou que ele só ficou sem ar, então as informações ainda estão meio superficiais. Mas levando em conta que era um mergulhador experiente, que estava sendo acompanhado, estava participando de uma operação com muita gente experiente. Provavelmente foi alguma fatalidade, deixa a gente muito triste e que inclusive foi um momento muito importante para quem estava na liderança dessa operação de resgate, porque se um mergulhador experiente está sujeito a esse tipo de fatalidade, muitas preocupações devem ser tomadas para conseguir fazer o resgate das crianças. E por fim, o resgate das crianças que é uma operação fantástica. Cada vez que eu leio mais sobre, eu encontro mais detalhes sobre o resgate, eu fico mais animado, assim. Ainda bem os meninos não tiveram que se preocupar com nada do que a gente estava falando. Foi uma operação muito bem planejada, que cada criança tinha dois anjos da guarda, vamos assim dizer, um mergulhador guiado. Essas crianças respiravam por máscaras que cobriam o rosto inteiro, então elas não tinham nem que se preocupar com aquela dificuldade que as pessoas têm de respirar pela boca. Em alguns trechos, inclusive, elas tomaram calmantes, algum tipo de relaxante, e foram carregadas e conseguiram ser transportadas por esse percurso todo, que era bem longo, né? O tempo estimado de um mergulhador experiente de conseguir ir e voltar até onde os meninos estavam presos era de 11 horas. Então, foi uma operação, em tanto, conseguir retirar todo mundo de lá com vida. E acho que pensando em todas essas dificuldades, todas essas armadilhas que a caverna pode te trazer, se você não estiver preparado, acho que é importante ressaltar que o resgate dos meninos só ocorreu porque todo mundo estava envolvido e todo mundo possível estava ajudando, né? É mérito muito dos mergulhadores, é mérito muito dos oficiais, é mérito muito de muita gente, mas é mérito de quem estava na cidade apoiando, é quem ajudou com vigília, é quem ajudou a procurar outros espaços para conseguir acessar, porque é realmente uma questão muito difícil, assim. E só deu certo porque teve um movimento coletivo e todo mundo se ajudou para que a história terminasse com um final feliz. não é a minha maior especialidade, o mergulho em caverna, não pude acompanhar tão de perto quanto gostaria o histórico dos meninos, estou aí ainda procurando fontes e informações sobre o resgate, mas espero ter podido passar um pouco para vocês do que é esse tipo de mergulho, quais são as particularidades, é lógico que é um outro mundo, existe um universo de possibilidades e coisas que a gente poderia estar aqui tratando, quem sabe até daria um novo episódio por si só, como diria Arnone, mas espero ter podido contribuir aí, um abraço a todos, ouvintes e toda a comunidade Aluciência, até mais e até quando tivermos mais fichas. Puts, a edição que se vire, mas esqueci de falar muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado, espero poder aí contribuir sempre que possível, beijos. Bom, primeira coisa então é agradecer, né, o Kreme, o Leandro por ter mandado esse áudio, esse podcast, esse podcast que ele mandou para a gente agora, mas Leandro, muito obrigado pela sua participação, acho que deu para tirar algumas dúvidas do pessoal e ver o quanto realmente era difícil esse mergulho, né, ele falou que um mergulhador experiente demorava 11 horas nesse percurso. Mano, muito longe. Em condições tão adversas, né, de passar por lugares muito estreitos, uma água que não tinha visibilidade muito boa, e aí então a gente fica muito feliz desse resgate ter saído com sucesso, a gente ter conseguido resgatar todo mundo, apesar da fatalidade do mergulhador ter falecido, infelizmente. Mas acho que os áudios do Kreme deram um bom panorama do quão difícil é mergulhar em caverna, né? É, eu acho importante ele falar sobre isso, que é a interação do ser humano com a caverna, e principalmente nessa situação de alagamento, que como a Bia disse, é muito constante em muitas cavernas, né? Inclusive o Leandro deixa aí o convite para se algum mergulhador de caverna quiser complementar alguma coisa, sinta-se à vontade. Caverna já é um ambiente, né, que para nós seres humanos é inóspito e é a modalidade mais difícil que você tem de mergulho, então depois você tira o dive master, você tem que fazer uma especialização só para mergulhar em caverna, achei que ele, enfim, mandou um áudio muito bom, eu não sabia várias curiosidades, essa questão do ar é muito interessante que tem a ver com essa coisa da precipitação, né? Acho que provavelmente deve ser muito rico ou em ácido carbônico, lá eu acho que é o caso do ácido carbônico, essa caverna não deve ter ácido sulfúrico, né? Foi um desfecho feliz para essa história, né? Porque ainda mais que era uma caverna que não tinha um mapeamento, etc, com uma visibilidade muito baixa, assim. Aproveitar para trazer uma curiosidade sobre as cavernas, que é para vocês verem como é estressante para um ser humano estar ali, né? A NASA, ela usa como treinamento para os astronautas ficarem um tempo em caverna. Então, tem vários espeleólogos que levam os astronautas para ficar um tempo lá na caverna para saber como é que está confinado em um ambiente extremo, sem comunicação, no caso lá, enfim, escuro, né? Sem nenhuma luminosidade, tal. Treinamento de astronauta ficar em caverna. O Jefferson, né? Ele não está aqui presente, mas ele estuda bastante isso, que é a importância da luz solar. Você é da NASA? É, você é da NASA. Não, mas a importância dos ritmos biológicos nossos, né? A gente já falou sobre o ritmo biológico em um dos nossos episódios. O sol, né? A luz solar, ela é importante não só para a fotossíntese e tal, mas também para editar os ritmos biológicos. Imagina essas crianças que ficaram cerca de 17 dias lá dentro sem uma luz solar lá, né? E a operação, para encontrar também, eles demoraram dias para encontrar essas crianças lá. Eu ficaria desesperado no escuro, embaixo de uma água que ela é turva, é um café, segundo os caras que mergulharam, falaram esse termo, parece um café que você está mergulhando. Para você ficar por muitos dias, você desregula o seu ciclo biológico normal, né? Porque você fica sem referência de o que é dia e o que é noite. Ah, e você está em um grupo grande e vários fatores de estresse, acho que, de fato, o desfecho foi feliz dentro do que aconteceu. Então, fica a dica, se você quer visitar cavernas e tem cavernas muito legais para serem visitadas, procure um guia, procure alguém que conheça a caverna, alguém que seja credenciado, especializado nisso, para fazer uma visita segura, com equipamento de segurança e em locais onde pode, né? Porque por mais que uma caverna seja gigante, às vezes algumas partes dela é interditada para visitação. Então, é sempre importante você ir com um profissional que saiba o que está fazendo. Exatamente. Era isso? Acho que foi um bom episódio de várias coisinhas que a gente pode encontrar ciência em tudo, né? A gente fez um abrangente de várias coisas no tema principal que é caverna, né? É legal. Ótimo. Bora para o disco de ouro. Bora. 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 Bom, vou começar. A minha dica é se você nunca foi numa caverna, se você mora em São Paulo, em Minas Gerais ou na Bahia, vá. Que é os lugares do Brasil onde tem. Então, aqui em São Paulo a gente tem, né, o Petal e o Intervales, que são dois lugares onde tem caverna. Você pode visitar. É incrível. Você está dentro de uma caverna. É um negócio totalmente diferente. Se você gosta desse tipo de aventura, então você vai pirar. Eu particularmente acho muito legal. Mas se você não pode ir numa caverna, se você não está em um desses lugares, eu vou recomendar um documentário que eu usei para estudar para hoje da BBC. Chama Planeta Terra que tem, acho que o quarto episódio é sobre cavernas. Ele é muito interessante. É uma excelente série. Sim, ele faz bastante essa relação entre, enfim, os animais e a formação da caverna. Ele é super interessante. E se você está em São Paulo, capital, visite o Museu de Geossciências da Universidade de São Paulo. Ele tem uma partezinha onde eles têm uma maquete de uma caverna, mostra as estalactites, as estalagmites e tal. É muito interessante. Então, essas são minhas dicas de hoje. Excelente. Alguém quer ir? Eu quero recomendar uma coisa que não tem nada a ver com caverna, mas é uma série que eu estou assistindo agora que pouca gente assistiu. Eu adoraria muito que todo mundo visse que chama This Is Us. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar. Cara, olha o nome dessa série. This Is Us. Fala muito sobre, tipo, quem somos nós em todos os sentidos, assim. Ele conta a história de basicamente uma família, são trigêmeos, eles fizeram 35 anos cada um deles. E eles começam a falar, meu, que momento que eu estou passando na minha vida? 35, a gente acha que já está perto do fim e tudo mais. E também, cada episódio vai contando uma fase da vida dessas pessoas e também das outras pessoas que passam na vida delas. Mostra como que a pessoa age hoje e o que isso tem a ver com a história dela em algum momento da vida dela, sabe? Algum trauma ou algum sonho da pessoa. E assim, eu contando parece uma novelinha da Globo, né? Mas, cara, eu tenho dificuldade de assistir algum episódio sem chorar. Sério. E são episódios para você assistir com mais de uma pessoa, assim, e depois para um episódio e discute sobre esse episódio e fala, mano, tipo, sempre tem alguma coisa da sua vida que vale a pena e você faz algum link com alguma outra época da sua vida. Essa série é linda, linda. Ela não tem no Netflix, mas procurem aí nas Pirataria da Vida aí, nos torrents e nos stream.io que dá para você baixar ou assistir. Recomendo muito. This is us. Top. Eu vou recomendar um podcast também que eu descobri há pouco tempo, quer dizer, eu comecei a ouvir há pouco tempo e acho que é legal para quem está começando a ouvir podcast porque ele tem episódios bem curtos, que é o podcast do Drauzio Varela que chama Drauzio Cast. Ah, é? Os episódios que eu ouvi tem tipo dois minutos e é bem legal assim, bem informativo, bem aquele trabalho de ultra qualidade que o Drauzio Varela faz. Bem Drauzio Varela. Hã? Bem Drauzio Varela. Bem Drauzio Varela. Excelente. Tipo, assim como os textos que ele escreve ou que a equipe dele escreve, assim como o canal do YouTube, é bem rapidinho de ouvir. Então, fica aí está o link na postagem. Eu pensei aqui quando a gente estava falando das dolinas. Dolinas. As colinas do dolinho. É, então, aí eu pensei que eu conheci a uma dolinha. Não que eu já tenha ido, mas que eu conheço uma que é muito famosa que chama Buraco das Araras. Eu acho o local turístico com o nome mais esquisito do mundo. Eu estava vendo uma palestra uma vez e eu estava falando não, porque lá quando você entra no Buraco das Araras eu não conseguia me manter sério, mas... Parece que você não consegue, né? Não consegue, né? É sério, nunca saiu de mim. É uma RPPN, né? Então, é uma área particular, mas é uma dolina, ou seja, é um cânion, um buraco e tem uma população muito grande de araras lá. Então, é um lugar que é aberto para visitação, só que fica no Mato Grosso do Sul, por isso que eu nunca fui. Fica perto de Bonito. Então, se um dia você estiver passeando ali por Bonito, vá conhecer também o Buraco das Araras. É uma iniciativa bem legal, assim, de ecoturismo que, sei lá, o pessoal tem falado muito bem de formas de promover a conservação por meio do turismo. Legal. É meio caro para ir, mas eu acho que não é estupidamente caro. Excelente. Bom, para fechar, eu queria deixar a minha dica, que é o Redome, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Como funciona? Bom, a gente quer fazer várias coisas na vida e às vezes a gente acaba deixando ou postergando algumas coisas. Eu lembro que há alguns anos atrás eu queria ser doador de medula óssea, mas por N motivos da minha vida eu fui sempre postergando, postergando. Até que, recentemente, um conhecido meu está precisando de um transplante de medula óssea. Você sente vontade de abraçar essa causa. Enfim, minha amiga mandou várias mensagens de como que é para ser um doador e é muito mais fácil do que parece. Para você se tornar um doador de medula óssea, você tem que ligar no Hemocentro, fazer um pré-cadastro, ir lá e doar um pouco de sangue. Basicamente, é isso. É sangue? Isso. Só pelo sangue? Aí você já entra no cadastro, no Registro Nacional, desculpa. Eles vão testar seu sangue, várias coisas, e aí se acharem um doador que pode ser compatível com você, no caso alguém que está precisando, não um doador, um doador, que precisa, eles mandam uma mensagem para você, você vai lá e realiza mais testes para ver se realmente você tem compatibilidade com essa pessoa e aí se você tiver, você pode escolher doar ou não. Uma coisa que eu acho importante falar é que é medula óssea, galera, não é medula espinhal. Então relaxa, eles não vão tirar do seu tecido nervoso e você vai parar de andar. Eles vão tirar, enfim, de um líquido que está dentro do seu osso. É um procedimento relativamente simples e seguro, então em uma semana você já está bem assim. Obviamente, na hora que você tira, você sente um pouco de dor na região, mas dois, três dias depois, você está com uma vida normal e você pode ter salvado a vida de uma pessoa que está precisando de uma medula, né? Você doa? Não, mas eu já entrei para fazer o cadastro para doar o sangue. Então a medula ainda não doei, mas se achar... Para entrar no banco de dados, né? Exato. Se tiver alguma pessoa precisando e eu for compatível, espero poder ajudar. Acho que é uma atitude que vale a pena a gente espalhar. Caraca, sim, com certeza. É um pouco mais complicado do que só doar o sangue, mas é isso, né? Você pode salvar a vida de alguém. Pode ser alguém muito legal, né? Então acho que vale muito a pena. Legal. Não tem nada mais recompensatório do que isso. Se é que essa palavra existe. É isso. Foi uma coisa que bateu na minha porta e acho que é legal compartilhar, porque quanto mais pessoas estarem nesse banco, mais a chance de alguém que precisa encontrar um doador. É isso aí. Massa. Era isso. Caixa de mensagens, então. Show. Partiu. Bom, então vamos para o leitura de e-mails, mas espera aí, essa leitura de e-mails vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai ler e-mails hoje. Primeiro, né? Quem está falando aqui? É o Lucas Andrade. E eu? O Jefferson. Na verdade, hoje a gente não vai ler e-mails, né, Jefferson? A gente queria deixar de ler e-mails nessa edição para dar notoriedade a eventos muito legais. Então, pega a sua agenda aí. A gente espera. Pegou a sua agenda? O primeiro evento é o Bionarremo. Bionarremo é um evento que é feito pelos alunos aqui de graduação da Biologia USP. E a gente fazia antigamente... Antigamente. A gente fazia uma vez ao ano o Bionarremo, que é um evento que tem, tipo, várias barraquinhas que a gente vai numa pracinha, numa praça de São Paulo e mostra várias coisas de biologia lá. Mas, há dois anos... Desde dois anos atrás, a gente está fazendo o Bionarremo também, que é um Bionarremo, só que na comunidade da São Remo. É uma comunidade que fica logo ao lado da USP, né? Aqui no Butantã. Então, você que mora aí nos arredores do São Remo, Butantã, Rio Pequeno, USP, no geral, está super convidado para colar no Bionarremo. Ele vai ser no dia 25 de agosto, das 10 às 17. É só aparecer, não precisa de inscrição. A gente vai ter várias atividades lá, vários bichos vivos, vários bichos mortos. E é para todas as idades, certo? Vamos lá. O segundo evento que a gente vai falar é, claro, o Bionarrua. O Bionarrua vai acontecer um pouquinho depois, no dia 16 de setembro. E, dessa vez, ele vai acontecer na Zona Sul de São Paulo. Mano, eu estou muito, muito feliz que vai ser perto da minha casa, no Parque Praia do Sol, ali perto de Interlagos, perto do Autódromo de Interlagos, Socorro, perto do Grajaú, que é o meu caso. Todo mundo que tiver que morar aí na Zona Sul, gente, colem nesse Parque Praia do Sol. Vai ser, ele fica à beira da Represa Guarapiranga. E a gente vai colar lá com várias atividades, barraquinhas. E, esse ano, tem uma novidade. Sabe qual é? Não, vai ser novidade pra mim também. Não sabe? Esse ano, a gente vai trazer, vai inaugurar um novo ciclo de atividades lá que se chama Beco dos Cientistas. O que é o Beco dos Cientistas? Além das atividades que nós, graduandos, vai cerca de 40 graduandos de Biologia, a gente falar sobre várias coisas de Biologia, a gente também está trazendo professores da USP, pesquisadores, professores e professoras, pesquisadores. E a ideia é eles ficarem um do ladinho do outro lá, esperando você aparecer lá e trocar uma ideia. Falar sobre ciência, falar sobre a pesquisa dele e dela, e falar sobre a vida, o universo e tudo mais, e mostrar que todo cientista é um ser humano como outro qualquer, certo? A gente já tem cerca de seis professores convidados, mas a ideia é chegar a mais... Um ótimo é dez. professores, para a gente também conseguir chegar bem. Vamos ver, né? Colem lá, Bill na Rua, 16 de setembro, na Parque Praia do Sol, das 10 às 17 também. Agora não é mais tão em São Paulo, porque fica em Diadema. Você que é de Diadema, vai rolar um evento também da hora, de graça, que é o SCUD, que é a Semana Científica e Cultural da Unifesp Diadema. O que é isso, né? Do dia 27 ao dia 31 de agosto, esse SCUD, ele é um evento que é organizado por alunos da graduação dos cursos de Ciências, Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, Engenharia Química, Farmácia Química, Química Industrial, Pós-Graduação e também vários docentes convidados, todos eles da Unifesp, lá de Diadema. E o que vai rolar? Várias palestras, gente, é tudo na faixa, você só precisa se cadastrar previamente, porque, pra nível de burocracia, porque às vezes lota as palestras. E, mano, só pra você ter uma ideia, vai ter palestras sobre mutualismo e o papel dele no ecossistema, facilitação com a Renata do meu laboratório, saúde mental, como produzir uma cerveja, o que é uma pós-graduação, liderança feminina, saúde mental na universidade, agroecologia e serviços ambientais, entomologia forense e mulheres na ciência com a Camila Castanho, minha orientadora. Então, gente, vai ser muito da hora, eu vou colar, pelo menos nesse de facilitação que vai dar pra ir, e tem vários horários, colem mesmo, vai ser super, super legal. O Jefferson acabou de falar aqui que tem mais um evento, é isso, Jefferson? É isso aí, Lucas. O outro evento é uma semana temática, só que aqui da Biologia da USP, que as inscrições já estão abertas, elas vão do dia 13 de agosto, que é hoje, quando a gente está gravando isso, até o dia 24. É uma semana inteira dedicada a cursos, minicursos, palestras, oficinas, que acontece aqui na Biologia da USP. Ela é organizada por alguns alunos de graduação e acontece todo ano. E esse ano, vamos ver aqui alguns cursos, vão ter alguns cursos como, por exemplo, Epigenética, Educação Sexual, Ilustração Científica, vão ter minicursos de Ecologia dos Ambientes Modificados, Sobrepenas, Feiras de Ciência, Filmagem e Fotografia de Natureza, Oficinas de Cultivo dos Cogumelos, Pantas Carnívoras, Panques e umas palestras como Avanço da Agricultura, Viroses Emergências e Restauração da Mata Atlântica. Esse evento, acho que o contrário da Unifesp, ele é pago, então você tem que pagar uma inscrição, que não é muito em comparação a outros eventos, congressos desse tipo, mas as palestras são de graça, então se você quiser ver alguma delas, você só coloque aqui. Inclusive, a Mesa Redonda também é de graça e o tema desse ano vai ser conservar para que o utilitarismo e a conservação biológica. E provavelmente, como ano passado, a gente também vai fazer algum evento, alguma participação num espaço reservado para divulgação científica, que ano passado a gente fez uma oficina, esse ano ainda a gente está pensando o que vai fazer e mais para frente a gente divulga os detalhes. Boa, mas a gente vai estar lá de qualquer maneira, fica ligeiro aí que a gente vai divulgar o dia, a data, a hora certinho. E provavelmente, o nosso vai ser de graça, né? O nosso é de graça. Legal. Massa. E, essas quatro eventos, Biu na Rema, Biu na Rua, Scud e Semana Temática da Biologia USP, todos eles a gente vai linkar no post, certo? Colem lá e fale que você veio pelo Alociência, que é bom. Para a gente saber quem é você. Use o código Alociência10, que você vai ganhar 10 descontos. Não, mentira, não vai não. É isso aí. É isso aí? É isso aí.